Olá, seja bem-vindo a SDPTV. Hoje tenho o prazer de receber um jovem que já está a marcar a história do judo português. O seu nome é Miguel Vieira e com ele vem o mestre Jerónimo Ferreira. Quer saber mais sobre este atleta? Então não saia daí. Vamos ver uma reportagem e já vamos estar à conversa com ele. Miguel Vieira entra para a história do judo português estreando a modalidade nos programas de preparação dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O judoca de 28 anos de idade tem assim a possibilidade de entrar na corrida para a qualificação paralímpica, contando com o apoio da Bolsa do Comitê Paralímpico de Portugal. Olá, sejam bem-vindos a SDPTV. É um prazer muito grande receber-vos aqui e conhecermos um pouco tanto da história do Miguel Vieira como também do judo neste momento em Portugal. Comece com o Miguel. Gostaria de conhecer quem é o Miguel Vieira e um pouco da sua história. Antes agradecer a oportunidade que nos foi concedida estarmos cá nesta tarde e partilhar um pouco deste momento, digamos assim, especial para mim, na verdade, de judo. Entre outras, não é? Porque o Miguel, para além de judoca, também tem o Homem dos Sete Ofícios, não é? Também canta, também toca, vários instrumentos. Sim, faço, digamos assim, n coisas. Mas agora é o que nos interessa, não é? É mesmo o judo. Fora outras vertentes, é mesmo o foco do judo. É para isso que estamos, que nós cá estamos. E como é que começou a praticar judo? É uma história um pouco, não digo complicada, mas é uma história longa, porque eu comecei a praticar judo em Angola. Na altura ainda havia. Tinha, por aí, os meus 15, 16 anos. Até fiz o judo dos meus 15, até os 17, 18 anos. Depois, parei de fazer judo intenso, porque tinha que estudar e trabalhar e não havia tempo suficiente para tal. Seguei aos 20 anos, que penalizou-me, digamos assim, o meu percurso na verdade de judo, porque tive que suspender tudo e tentar recompor-me na vida, principalmente, adaptar-me em quase tudo. Se é que não diz, eu digo em tudo, mas em quase tudo. E daí vim para Portugal para fazer tratamento, fiquei esse tempo todo parado. E nessa altura já se esqueceu de como fazer judo ou ainda continua aí dentro de si? Seriamente que me tivera esquecido de como reativar o judo, embora não me esqueci, porque o judo é daqueles desportos que eu gosto e sempre tive uma paixão por ele, esquecer, esquecer, nunca iria me esquecer do judo. É como andar de bicicleta, é o que se diz, não é? Depois de aprender é difícil de esquecer, pode estar ali. Esqueceram o judo, não. Agora, o problema era conseguir descobrir se eu conseguiria fazer judo na situação em que me encontro ou não. Isto é que foi difícil, até conseguir encontrar o sítio próprio, a pessoa própria que me iria orientar e como me adaptar. E foi aí então que chegou ao judo total. É verdade. E como é que foi mexer ao judo? Eu recebi uma chamada da Associação de Estrela de Judo de Lisboa, que havia alguém que tinha ligado e que queria praticar judo, dizendo que era cego, e se lhe podiam dar o meu telefone para falar comigo. Claro que eu disse logo sim. Mais tarde o Miguel liga-me a dizer que gostava de fazer judo, que já tinha praticado e que queria continuar cá em Portugal a praticar judo. Nós disponibilizámos logo, marcámos logo o encontro. Ele foi ao primeiro treino, na altura era na Lapa, foi ao primeiro treino. Assim que ele começou a treinar, eu, nós somos dois mestres, três mestres, eu, o Fernando Siabra e o Ricardo Valentim. Na altura era eu e o Fernando Siabra. Assim que vimos o Miguel a evoluir no tapete, marcámos logo, fizemos logo uma cruzinha. Este é o tal. Virou o cunho potencial, afinal. Este é o tal. E perguntaram, mas tu fazia judo? Ah, fazia judo lá em Angola e tal. Lá em Angola nem tinha tatamis, era nos sacos, não é como é que tu dizias? É engraçado o fazer judo em Angola, naquela altura, e o que eu vim aprender cá. Porque nós treinávamos por cima daquelas serraduras da madeira. Das madeiras, aquela palha toda. E uma lona por cima, mas o que lá estava não era a palha nem a lona. Era o judo dentro de nós. E quando cheguei cá, a primeira coisa que me foi dada é um fato completo de judo e cinto e tal. Aí já sentiu um verdadeiro judoca. Já estou a me sentir que sou judoca. Na altura, a única coisa que nós utilizávamos em Angola eram as calças de judo. E o cinto, amarrávamos o cinto, mas depois, no ato do treino, tínhamos que amarrar o cinto entre o ombro e a cintura para conseguirmos fazer a pega. Imagina quantas t-shirts eu já rasguei a fazer judo e chegando cá. E como é que foi a adaptação dele, mestre? E a adaptação dele foi perfeita, podemos dizer assim. Ele começou logo a evoluir, tínhamos outros judocas cegos mais avançados do que ele, mas em termos físicos não eram tão pujantes, digamos assim. Portanto, ele começou logo a evoluir muito bem, tem uma destreza física bastante boa. de forma que isto foi como se fosse um novelo. Ele começou a entrar, a treinar, a treinar depois que tem muita força de vontade, a treinar cada vez mais, a querer ser melhor, a querer fazer mais. E pronto, neste momento está completamente adaptado. É a nossa estrela, digamos assim. É a nossa estrela e é o primeiro e está a desbravar o caminho para todos os outros que vêm por aí fora. Portanto, ele foi, em termos paralímpicos, o primeiro judoca cego a entrar numa prova internacional, porque nós cá em Portugal não temos dificuldade em fazer provas do nível dele, porque ele não tem outros parceiros para treinar, para fazer a prova. Portanto, fomos à Alemanha, à Lituânia, e ele tem estado a entrar nessas provas, sempre com muita determinação, algum sacrifício da parte dele, que ele também tem um bom espírito de sacrifício. E pronto, estamos bastante orgulhosos aqui do nosso Miguel. E atrás dele, aonde viram outros. Já estão outros na forja. Eu é que me sinto orgulhoso por ter encontrado mestres com capacidade, suficiente para, capacidade suficiente da minha preparação, digamos assim. Embora eu já tivera conhecido e ter feito o judo quando o via, era preciso encontrar alguém que me conseguisse transmitir o que é que eu juro atualmente. E uma das coisas que eu acho muito importante, quando eu tive a procura na internet, depois de ter falado com o mestre, o mestre disse, epa, vai lá ao site, que é www.judototal.pt. Como? É igual, é diferente. E eu pus e encontrei o judo total adapta-se a ti. Isso foi engraçado. Foi logo aquela... Só a mensagem já transmite muito... O judo total adapta-se a ti. Isso para mim já foi um conforto. Exato. Aquilo de dizer, então espera aí. Eu não me vou adaptar a este tipo de judo. Eles é que me vão adaptar a este judo. Eles é que se vão adaptar a si. É um clube. Eu tenho sempre dito que eu estou num dos melhores clubes, por não dizer mesmo o melhor clube do mundo. Porque eu nunca tivera visto um clube onde pratica todo tipo de atleta, seja quem for, com diversos tipos de deficiência. E é incrível. E tem sido importante acolher os jovens com deficiência nesta atividade. Nós dizemos que o nosso clube é um clube normal igual a tantos outros. É um clube absolutamente normal. Só que tem mais esta vertente de acolher pessoas com deficiência, seja ela qual for. Nós temos pessoas cegas, baixa visão, paralisia cerebral, doença mental, e todos, mesmo todos, podem entrar e todos trabalham com todos. É frequente, se forem ver um dos nossos treinos, é frequente ver, por exemplo, o Miguel a treinar com um rapaz que tem paralisia cerebral que não anda. E faz isso, tanto faz como ele, como faz com um normal visual, como faz com outro. É absolutamente indiferente. E o nosso objetivo é precisamente pôr toda a gente a treinar judo, todos, seja quem for. Homem, mulher, seja quem for. De facto, é uma filosofia fantástica. É muito importante o que fazem, acima de tudo, pelas pessoas. E já agora, só que em termos de sucesso e de mediatismo, por exemplo, neste momento o Miguel está a dar a cara pelo nosso projeto, porque é aquele que está aí lá fora, está a conquistar medalhas, está a aparecer, mas nós vemos o nosso sucesso, ou medimos o nosso sucesso por ele, que ele vai aparecendo, mas também temos outros sucessos dentro do nosso clube, pessoas que não aparecem. Uma pessoa que chega lá e que não tem sincronismo nos movimentos, por exemplo, ao fim de dois, ou três, ou quatro, ou cinco meses, já consegue mexer a mão esquerda e a direita, já sabe o que é a esquerda. Isso para nós já é um motivo de sucesso. São as grandes vitórias. Exatamente. Tudo isso são sucessos. Agora, temos que ver o sucesso mais imediático, ou mais imediático, temos que ver o outro sucesso. Portanto, para nós, qualquer tipo, qualquer sucesso é sucesso. Embora uns sejam mais medidos, outros menos medidos. Exatamente. E em relação ao ser mediático ou não, o judo, neste momento, como é que se encontra? Nós sabemos que o que move um pouco o país e o mundo, no geral, é o futebol. Sentem que há alguma injustiça no facto de não darem tanta importância a desportos como o judo, que também tem atletas que são medalhados e que levam o país ou o nome, e levam o nome do país por esse mundo fora. Sentem-se injustiçados? Diz-te, posso responder? É assim, para ser sincero e da minha parte, eu sinto que sim. Porque, como acabou de referir, falando de futebol, todo mundo, vai, espetáculo, futebol, e aquilo é sempre futebol, milhões, etc. E por aí. Mas falando de outro tipo de desporto, digamos, mais especificamente no judo, há uma certa, digamos, uma certa ignorância, não é? Porque, não só por mim, mas por outros também que fazem judo, mas especificamente no desporto adaptado, fala-se muito pouco. E vendo bem, atualmente, as medalhas que vêm para o país vêm mais dos desportos adaptados. Exatamente. E não do, digamos, de outro tipo de desporto. Principalmente do futebol. Exatamente. Não se pode falar, neste momento, em medalhas e vitórias. Em termos de Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, o que o Miguel diz é verdade. Se formos a contabilizar as medalhas nos Paralímpicos, temos muito mais do que nos Olímpicos. Exatamente. Muitas medalhas. E muitas medalhas de ouro e prata. Portanto, tem sido um. Mas pronto, isto é mesmo assim. É assim que o mundo gira e pouco podemos fazer contra isso, digamos assim. Mas, efetivamente, vive-se muito o futebol. É futebol para a esquerda, para a direita. É futebol, futebol. E o resto dos outros desportos, não só o Júlio, mas todos os outros desportos, são postos um pouco mais à margem. Mas isto tem a ver com a filosofia. O que é que acha que é necessário ser feito para se começar a projetar também outro tipo de desportes? Isto é a filosofia da vida em geral que tem que ser um pouco alterada. Porque nós digo... Eu penso que o mundo está todo virado para o futebol. Estamos a falar da Europa. Na Europa é o futebol. Nos Estados Unidos será o futebol americano. Exato. E isso gera uma grande máquina que anda ali à volta e toda a gente consegue estar ali assim. Nos outros desportos menos mediáticos é mais difícil mostrar-nos, não é verdade? E tem apoios? A nível estatal, por exemplo, que tem apoios... Agora em Portugal o Comitê Paralímpico Português está a fazer um grande esforço nesse sentido. Tanto assim que o Miguel foi... Nós candidatámos a um projeto de jovem esperança e o Miguel conseguiu-se enquadrar nesse projeto e foi aceito pelo Comitê Paralímpico Português. Portanto, ele no final do mês, no final do ano vai começar a receber uma determinada verba em função de alguns resultados que vão entrando. Mas tirando isso é... não temos mais nenhum... Tivemos... Os Jogos Santa Casa também fizeram uma parceria connosco. Neste momento eles... Nós... Eles... puseram... deram uma determinada verba para fazermos... para irmos, por exemplo, para a Hungria. Estava-me esquecendo nós o ano passado em setembro fomos ao Campeonato da Europa na Hungria. Exatamente. E foi graças um pouco graças aos Jogos Santa Casa conseguimos lá deslocar com o apoio também da Federação Portuguesa de Judo. Porque acho que neste momento a Federação Portuguesa de Judo também está a fazer uma... um esforço grande no sentido destes atletas e deste Judo Paralímpico. Com certeza. Já voltamos à nossa conversa. Fazemos uma pausa para ver uma reportagem mas já de seguida voltamos à conversa com os nossos convidados para sabermos como é que é a vida de alguém que se dedica ao Judo. Com a chegada do verão em Portugal iniciam-se as celebrações religiosas de São Tomé e Príncipe em Famões celebrou-se a Festa de Santa Ana a padroeira da cidade de Santa Ana. Todos os anos a comunidade de São Tomé tem feito aqui a Festa de Santa Ana e são sempre bem-vindos. Como tem sido este convívio esta convivência? Com a comunidade de São Tomé que reside aqui na paróquia é sempre um convívio bastante bom saudável e agradável porque também fazem parte da comunidade tornam-a mais viva participam dela participam nela e portanto é sempre um convívio agradável e enriquecedor nesta igreja que tem várias formas de expressão entre aquilo que é o mais comum e o habitual entre nós e depois esta forma mais viva e mais quente própria da comunidade de São Tomense que também nos presenteia neste dia sempre de festa de Santa Ana uma vez pelo menos por ano. Para a celebração da Festa de Santa Ana estiveram presentes muitos São Tomenses que residem em Portugal e não só Hoje por acaso não é a primeira vez que vem a festa já é a segunda vez e é uma festa onde a gente vê e revê os amigos todos onde a gente diverte onde a gente come o calulú come a banana os pratos de Santo Tomé por isso que vem cá a festa Para fechar a celebração da Festa Maior do Distrito de Cantagalo aqui em Famões Lisboa esteve em palco o General João Seria do Conjunto África Negra Safo 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 Bebri Guido Boteca Novo Quê Safo Safo Bebri Guido Boteca Novo Quê E saliva Capo Bebou Nuscazuga Novo Machica Saliva Capo Bebou Nuscazuga Novo Machica Saliva Voltamos à conversa com os nossos convidados Estávamos a falar há pouco sobre os apoios ou a falta de apoios que neste momento alguns jovens atletas têm e pergunto ao Miguel como é que é viver esta profissão quais os principais desafios desta profissão Não é assim tão difícil viver este desafio não é? Tem treinos constantes Sempre É uma questão de tentarmos gerir o nosso tempo e como eu tenho dito quem corre por gosto não cansa e a mim não me foge essa regra embora às vezes temos que nos abdicar de certas coisas e nos afastar um pouco digamos assim da família pelo tempo que nós temos que estar a treinar e etc aquele tempo de lazer mas não não vejo algo que impossibilite a minha preparação no preparação física e etc Portanto tem que fazer também um grande sacrifício é verdade que sei que tem que fazer dieta sei que tem que se preparar atempadamente para os campeonatos como é que é essa fase de preparação? Estas são as fases mais difíceis digamos assim porque todo atleta quando chega nesta fase de preparação de campeonatos e etc logo com aquela ansiedade e querer estar no limite da performance e etc tem que estar bem preparado tem que estar com o peso sempre certo principalmente nós que trabalhamos com certas categorias temos que ter um certo peso não podemos nem estar muito abaixo daquilo que é o nosso peso nem tão pouco acima temos que estar lá na média porque senão é complicado e o mais difícil para mim é conseguir aguentar a dieta não é a preparação porque com os mestres que eu tenho eles sabem e eu gosto de me preparar quando é para me preparar eu me preparo seriamente e quando só não quero é que eles depois digam pata acho que é um peso a mais e tenho que fazer dieta este é o meu pior inimigo mas não há nada que eu não consiga a minha vida desde então sempre foi um desafio e cada etapa para mim é sempre um desafio e me preparar para representar o meu clube representar o país e dignificar o nome do país é sempre uma honra uma oportunidade porque acredito que muitos queriam estar na minha posição e que não consigam lá estar mas eu graças a Deus por ter essas oportunidades por ser quem eu sou e não agradecendo também a paciência que os meus mestres têm é complicado eu sei principalmente o mestre quais são os principais desafios aqui para o mestre nós nós somos uma dupla eu e o mestre Fernando Siabra trabalhamos os dois sempre delineamos o treino do Miguel ele segue sempre à risca e até um bocadinho mais às vezes ultrapassa um bocadinho às vezes temos que pôr um travão porque ele começa a se excitar e tem que ser mas efetivamente o judo é uma modalidade que trabalha com o peso corporal os atletas estão inseridos em determinados patamares no caso o Miguel é menos 66 portanto ele quando chega à prova no dia anterior da prova tem que ir à pesagem tem que ter menos tem que ter 66 não pode ter nem mais um grama e é para isso que a gente trabalha focamos-nos para naquele dia ele estar naquele peso para depois no dia seguinte já pode ter um pouco mais e até convém que tenha um pouco mais porque senão fica em desvantagem em relação aos outros o interesse é no dia da pesagem e para isso o percurso que ele faz é um percurso exemplar treina sempre neste momento estamos estamos de férias estamos de férias e ele está a treinar evidentemente tem que ser mesmo a vida de sacrifício mas não é só dele ele também se sacrifica mas também ele para nós para fazer ajuda precisamos no mínimo de duas pessoas porque só um não consegue fazer portanto para ele treinar tem que ter um parceiro e então o parceiro dele não é um que são vários porque se fosse só um também não aguentava o ritmo dele nós no clube temos parceiros cegos e normovisuais que é importante portanto se fosse um clube só com pessoas cegas também não conseguíamos treinar portanto o clube neste momento tem parceiros para ele cegos e normovisuais que estão a acompanhá-lo na preparação portanto ele agora está a treinar de manhã e à tarde agora não posso precisar os dias mas faz treinos de manhã faz treinos à tarde faz treinos ao sábado e tem que haver sempre alguém para acompanhá-lo pronto e uma ascensão também muito rápida do Miguel para quem começou assim tão timidamente sim isso é verdade mas deve ter sido alguma coisa que nasceu com ele sim eu não posso dizer é assim eu sempre sempre fui uma pessoa muito não sei se digo tímido ou reservado talvez eu não não sei aplicar ou não consigo aplicar cá mas gosto sempre de observar primeiro com quem com quem lhe vou dar e a primeira impressão que as pessoas têm é o gajo deve ser uma pessoa muito tímida mas depois começa-se a descobrir que não é aquele Miguel que eventualmente nós vimos nós vimos no outro mas e o fato é que a ascensão foi tão rápida que logo no primeiro ano penso que foi no primeiro ano ganhou um campeonato sim no primeiro ano naquele no primeiro ano e na segunda saída na segunda saída interseinal na primeira ficou ficou num quinto lugar importante na Alemanha e com um peso superior portanto ele no primeiro ano porque isto é assim ele foi ele está a desbravar o caminho mas nós também estamos a desbravar foi a primeira vez que nós como treinadores também fomos a um campeonato desta categoria porque nunca tínhamos ido também estamos é tudo novo neste momento é tudo novo estamos um bocado às a polpa delas no segundo open que ele foi já conseguimos focar e verificámos que ele estava num peso superior baixámos para uma categoria que achámos mais adequada para ele após menos 66 aí já fez um campeonato brilhante ficou em primeiro lugar que é de louvar exato e pronto e se fosse no futebol tinha ali gente à espera no aeroporto a fazer a festa nós tínhamos à espera o clube todo o clube todo estava lá à espera e tivemos uma recepção também a primeira prova por acaso foi engraçada que como o mestre acabou de dizer eu nunca tinha eu dou provas semelhantes a estas não é? e na altura tinha 69 quilos e iria fazer a categoria de 73 quilos a primeira impressão é chegar e ver aquele pessoal todo fica com medo é louco aquilo é assim a competição parecia que já começou cá fora desde a pesagem nós já ficámos a pensar epaí agora o que é que eu faço o que é que eu faço como é que eu agora já não dá para voltar atrás e o outro depois vinha o mestre via que eu estava todo concentrado e dava uma palmada nas costas vai rapaz desperta porque é bonito nós irmos e representar e fazer competições e etc mas o mais importante é divertirmos conhecermos uns aos outros que é uma rica experiência que eu tenho tido e agora quando me encontro com outros colegas e etc também é uma responsabilidade porque agora também já somos conhecidos agora nós chegamos a um torneio ou um open e já fala olha vem ali o Miguel Vieira olha o treinador do Miguel Vieira já não é epa é lá vem agora já somos conhecidos é engraçado é que pronto há várias categorias B1 além do peso há uma classificação que se faz com o campo visual de cada atleta B1 B2 e B3 honestamente só B1 há uns atletas por exemplo um dos atletas Lituânia quando foi agora o campeonato não não na Alemanha segunda vez ele viu o Miguel Vieira comigo e não só outros que vêm já temos aquela ligação já nos conhece já começamos a nos conhecer não digo bem né porque ele é de um ou outro situação do outro mas já temos aquela ligação principalmente com os brasileiros aquilo é uma brincadeira nossa e falando os brasileiros já se estão a preparar para os Paralímpicos 2016 sim estamos a fazer o caminho estamos a iniciar estamos a iniciar o caminho este próximo campeonato vamos ao campeonato do mundo agora em setembro nos Estados Unidos se o Miguel conseguir obter uma classificação dentro dos parâmetros fica a apurar fica a contar para o apuramento para os Paralímpicos depois temos mais dois ou três campeonatos ou opens para o próximo ano e pronto e deixo que o Miguel consiga eu acho que está perfeitamente ao alcance dele aí vamos nós e de facto o Miguel tem que dizer que é uma inspiração que chegou aos 20 anos e a partir daí conseguiu renovar digamos assim conseguiu encontrar um novo caminho para a sua vida o que não é fácil como é que foi essa experiência Miguel? é uma experiência que eu não diga que gostaria que muitos passassem por lá eu não queria que ninguém passasse pela mesma experiência que eu passei porque uma coisa é nascer cego e outra coisa é cegar e pior com 20 anos é uma sensação difícil digamos assim porque a pessoa tem que deixar tudo esquecer tudo que viu até os 20 anos ou que viveu até os 20 anos e reativar a vida como eu tinha como eu tinha dito aquilo é um reiniciar de tudo e conseguir dar a volta a essas situações nunca é fácil para ninguém é preciso muita força muita coragem muita vontade e acima de tudo confiar mesmo que conseguimos perdemos hoje amanhã podemos ganhar é como cair levantar sacudir a poeira e continuar a andar foi isso que eu procurei fazer adaptei não digo com muita facilidade foi difícil sim senhor mas uma das coisas que eu sei é que hoje não me sinto arrependido gostaria de ter o meu campo visual os meus olhos como deve ser e tenho esperança que as coisas poderão acontecer estou feliz estou realizado estou no meio de boas pessoas isto acima de tudo é que é felicidade não é por perdermos algo que nos deixamos ir abaixo e estar a abrir este caminho hoje num país como Portugal é engraçado é uma história que já ninguém poderá tirar este este brilhante digamos assim percurso que eu estou a fazer isto é um orgulho para mim um orgulho para os meus mestres pelos meus colegas todos e eu tenho dito a eles tudo que eu faço não é por mim é por vocês é porque se eu faço é porque vocês estão comigo vocês me ajudam vocês me apoiam e dão-me sempre um empurrão isto tudo é para nós nunca vai ser para mim embora estou eu a fazer mas tenho alguém atrás a suportar é de facto inspirador nós em termos do clube o Miguel é o nosso é o homem que dá a cara mas nós por exemplo estamos a trabalhar na escola de referência para cegos em Lisboa que é na escola das oleias fizemos um protocolo é na escola é o primeiro ciclo com meninos até aos 10 anos até aos 12 anos no máximo estamos a tentar captar o Miguel foi lá também não foi na primeira aula fizemos lá um intercâmbio com eles estamos lá a dar alas nos tempos livres para tentar puxar estas pessoas para a prática do desporto neste momento nós temos a treinar connosco regularmente um menino com 10 anos também é cego de nascença mas a criança é a única que temos exceto estes que estão nesta escola para o ano vamos fazer também um protocolo com a escola com certeza estive hoje a falar com o professor com a escola Maria Amália que é a escola de referência secundária para pessoas com deficiência para cegos e desta forma temos que puxar toda esta gente para se movimentar e para o importante o nosso principal o nosso principal objetivo é puxar toda esta gente que de uma maneira ou outra se acomoda e fazer com que se mexam e acha que o desporto tem essa capacidade de mudar vidas o desporto tem essa capacidade o desporto tem essa capacidade nós temos que incutir nas pessoas o espírito de mudar o espírito da mudança uns é mais fácil outros é menos fácil pois há uma dificuldade acrescida para nós que é aquilo que o Miguel falou há pouco que é a pessoa que se goa já depois de uma determinada idade com aqueles que são cegos de nascença e aí temos que jogar um bocadinho e temos que trabalhar diferentemente com um e com o outro para chegar ao objetivo que nós pretendemos que é toda a gente se mexa o objetivo principal é não queremos ninguém sentado no sofá a carregar as células do computador exato que é essa a tendência é isso mesmo e de que forma é que o desporto mudou a sua vida Miguel? o desporto mudou a minha vida digamos de bem para o melhor de bem para o melhor aí está de bem para o melhor porque sem o desporto eu também não conseguia viver porque eu sempre cresci numa sociedade muito ativa e futebol para aqui e bicicleta para aí e aventuras para lá mas sempre carreguei o desporto comigo desde o momento em que eu comecei a fazer judo aquilo foi um despertar enorme inclusive a minha mãe sempre me pedia de vez em quando esse tipo de desporto se querem ser digamos como é que as mães são querem aprender que é para lutarem na rua e é verdade é verdade isso que eu também já lutei muito na rua quero experimentar e se sou bom se não sou mas digamos a grande mudança do desporto e a responsabilidade que ela atualmente me trouxe o ser quem eu sou hoje respeitar o meu amigo ou o outro que está do outro lado não é e acima de tudo ser quem eu sou e ver o outro sempre superior a mim mesmo não por eu estar a fazer um tipo de desporto marcial e ser judoca e etc pensar que sou superior nada disso eu sempre considero o outro superior a mim mesmo porque o desporto não é chegar e dizer eu sou eu mando eu faço e se abusares eu dou e digamos assim mas é acima de tudo dizer é pá vem para isso faz que venha a saúde muda-te principalmente a tua personalidade dá-te outro outro campo visual digamos assim porque muitos pensam que o judo estamos a falar de judo que é o desporto que eu faço que por estar a fazer judo a pessoa torna-se violenta mas não acima de tudo que eu aprendi a pessoa fica mais calma ainda parece um quanto a gente então tem uma certa paciência porque sabe que pá eu estou a aprender isso não é para estar a abusar mas acima de tudo é para respeitar é uma disciplina é um respeito e é um estilo de vida muito suave conforme se diz no judo o judo é tão elementar quanto isto nós para fazer judo como eu disse há pouco temos de ter um parceiro sem parceiro não conseguimos de fazer então temos que respeitar o nosso parceiro se eu tratar mal o meu parceiro evidentemente que ele se vai embora e deixe de fazer aquilo que gosta portanto primeiro ponto basilar respeito pelo nosso parceiro portanto se alguma vez visitarem um local onde se treina judo a primeira coisa a fazer quando os judocas entram fazem uma saudação à área que estão a treinar uma questão de respeito e depois quando estamos a treinar uns com os outros nunca se começa nada nem se acaba nada sem cumprimentar o parceiro como este desporto é um desporto que vem de asiático em que os homenzinhos dos olhos em bico se cumprimentam sempre com uma vénia por isso é que nós cumprimentamos com uma vénia se nós estamos cá em Portugal na Europa cumprimentamos com um aperto de mão no judo não se aperta a mão por causa disso porque a tradição é ser a vénia e isto é o exemplo em como nós no judo o respeito mútuo é a base principal do treino acabam de ser lições que acabam de levar também para a vida e já estamos a chegar à fase final do nosso programa portanto vou pedir que mandem uma mensagem a quem está lá em casa e que nos está a ver uma mensagem talvez de esperança talvez de força não sei como quiserem comece com o Miguel eu apelo a todos que nos estejam a ver neste momento que venham experimentem o judo é um desporto completo tragam até mesmo aquele que vocês acham que na vida jamais conseguirá fazer nada que tenha uma ou outra ou outro tipo de limitação venham experimentem é um desporto completo é um desporto adaptável a tudo e a todos por isso é bom é bonito faz bem a saúde faz bem a tudo a tudo é um desporto muito completo como eu tenho dito com certeza uma mensagem uma mensagem que eu quero deixar é precisamente continuar reforçar aqui as palavras do Miguel e dizer que o desporto que o judo é um desporto que se adapta a toda a gente dos de um ano aos cem anos o judo tem essa capacidade não é só a luta aquela luta que o Miguel está a fazer para ganhar uma luta conforto uma pessoa com mais idade pode ter outro género de trabalho há outros objetivos que se podem ter há os catás que é uma forma de treinar em que se estuda os desequilíbrios portanto toda a gente pode praticar judo desde que tenha vontade para isso dirigem-se ao judo clube ao judo total nós neste momento o nosso de hoje é na rua é na rua de um carlos mascaranha estamos nas instalações do judo clube portugal porque não temos instalações próprias de forma que há terça e há quinta-feira das sete às nove 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 meia das sete da tarde às nove às nove e ao sábado das dez e meia ao meio dia portanto quem lá aparecer são todos bem-vindos seja quem for não não olhamos a nada a pessoa chega entra experimenta diverte-se gosta gosta não gosta não gosta ficamos amigos na mesma já agora faço-lhe também o convite com certeza irei experimentar pode ser que eu fico tão apaixonada pelo judo que deixe-te apresentar para também ser judoga não faz as duas coisas as duas coisas muito obrigada aos dois até uma próxima oportunidade e muito sucesso nas vossas carreiras nós é que agradecemos a oportunidade com certeza muito obrigada mais uma semana mais algumas dicas para si vai já buscar papel e caneta e tome nota já conhece o espaço Cacau? se não conhece é boa altura para conhecer visite a sua página no Facebook e saiba tudo sobre as muitas iniciativas que por lá decorrem as roças de São Tomé e Príncipe merecem sem dúvida uma visita ao longo deste livro pode descobrir mais sobre este passado histórico tão rico descubra tudo e veja as belas fotografias porque não descobrir mais sobre as ilhas maravilhosas o turismo é sem dúvida uma forma única de podermos descobri-las descubra a fruta a gastronomia e tudo tudo aquilo que torna este um destino tão rico por hoje por hoje é tudo vá acompanhando o percurso do Miguel e demonstre o seu apoio tanto a ele como a outros atletas que levam mais longe o nome do país que representam e nem sempre têm o devido crédito eles merecem que torça por eles já sabe o meu nome é Miguel Tinicózmo e esta é STP TV a sua nova televisão e a sua nova televisão a sua nova televisão a sua nova televisão a sua nova televisão vai buscar outra coisa vai buscar outra coisa olha, estou lavando olha a fruta de fogo para tomar ainda depressa pequena oh, meu Deus do céu nenhuma fruta pequena pequena oh, pequena checa nenhuma fruta só sabe dar fogo cara, puxar, puxar, puxar puxado só sem vergonha eu estou comendo uma banana eu estou comendo uma banana mamãe mamãe não dá fim um peixe mamãe fazer um peixe não quer nenhuma banana todo dia 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 você fica com fome o que eu faço? você não quer banana? está aqui fruta tem um pedaço de coco come fruta mamãe eu estou comendo fruta eu estou comendo uma fruta mamãe vai ver se eu vou embora do meu pai eu estou comendo uma fruta todo dia eu fico comendo uma banana 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 quando eu cheio comendo fruta eu não posso dizer não posso dizer estou comendo uma fruta para mamãe você que sabe tu ia ganhar uma família não olha não chateia minha cabeça não chateia minha cabeça não eu não sei poxa Só comigo, pá? Você não quer comer fruta? O que você quer comer, pequena? Não, deixa eu já comer fruta já. Ei, você não está a discutir aqui? Fala, 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 fala. Fala, mamãe, filho. Ele não quer conversa, não. Rapaz, rapaz, levanta, levanta, levanta a mesa. O que é que passa, rapaz? Você não sabe o que aconteceu. O que é que passa? Poxa. Você tem que calmar, rapaz. A gente recebe o trabalho. Melhor tirávamos. O que é que eu estou lá a fazer? Capaz, você fala, cadê os pagamentos de trabalho para a gente falar essa coisa, rapaz? Você não sabe o que aconteceu? Todos os meus amigos estão a lançar. Eu sozinho que estou a ficar aqui mal. Eu nem sei o que é que posso falar. Você não imagina. Ontem, eu não disse você que ia trazer comida hoje, compra hoje à vontade. É, anda plástico, você trouxe. Eu separei um saco de sementes lá, para ir bisnã hoje, para ver. Os colegas, cadê-lham, que lápis? É, e como você faz agora? Você vai desanimar, você tem que calmar. Oh, mas você sabe que o tamanho é capaz de sementes ficar assim também? Você tem que calmar. Hoje é a tua vez, amanhã pode ser também diferente. Você tem que calmar. Você tem que calmar. O que é que você fez para comer? Enfim, banana com... Já vê, está aqui o prato, pode servir. Xê, você o que? Banana hoje de novo? Não. Xê. Eu vou procurar pão com chouriço ou qualquer coisa. Todos os dias é banana também? Você também não pode desarrasca outra comida? Eu faço como? Eu não vou buscar nada. Desarrasca. Eu também não tenho. Você tem que desarrasca. Ah, fala, leva-me com o papá. Sai daqui a mim atrás. Confiança. Pequena, cala a boca, pequena. Pronto, filho, pronto. Pronto, pronto. Pronto, acabou. Vem, 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 comer, vem, comer banana. Vem comer banana. Vem comer banana. Vem comer banana. Sinceramente, poxa, eu souzinha também é que mal acompanhou, ok? Ah, não é pessoal, eu também não posso estar nessas situações de vida assim. Mas que raio de vida que é? Xê, quem pode estar nil assim? Xê, o que é que passa comigo com o papá? Quer dizer, eu não sei mesmo o que é que passa comigo, não. Você pode te lamentar assim? Deixe correr deixa o papá ou o que é que passa? Eu acho que deixe correr deixa o papá, sim. Mas por que o papá te lamentar tanto assim? Você não sabe o que é que está acontecendo abaixo? Todo o nosso campão está lançando. Você também está aqui com o meu bobo, Andar a pé para cima e para baixo. É para tudo trabalhar. Burro, você também é bobo. Até um dia. Você não está vendo aí? É. Estão gastando esses carros grandes, a gente fala, Prado ou Prada ou não sei. Um deles, novo, novo. Poxa. Às vezes isso é a mão, às vezes é sorte. Willy, Willy que já não liga. Willy, comprou uma maçanha nova, nova. O rapá ainda parou a moto, buzinou, abriu o depósito assim, depósito cheio de combustível. Pelo menos um rabo, ele cate para mim, para a pessoa avisar. Às vezes é sorte, eu salo a mão. E para eu, estou fazendo a minha parte, estou trabalhando, quem sabe um dia, eu também posso lançar. Mas qual é a vida que tem a porta nele assim? Ainda tem que procurar outra vida, de fazer outra coisa. Mas só que, eu parece que vou deixar dessa vida. É. Eu, como não tenho família, não tenho nada, eu vi como tem uma senhora que vive da Inglaterra, só homem morreu lá, só gente rica, tem bastante dinheiro, vem passando mesmo toda a riqueza, vive água porca, entrada de lixeira, rua de amor. Verdade? Eu estou para lá agora, para falar com a senhora, só aceitamos e tudo bem. Você está para lá hoje? Hoje agora. Você está fazendo bobo. Hoje é asiago, não vale a pena ir. Hoje você vai, é de estar tomando um só. Eu sou de asiago, então amanhã você vai. Eu passei bobo. Como é assim? Hoje e amanhã é que? Não está ligado? Asiago e asiago. Vai outro dia, meu irmão. Então depois de amanhã, depois de amanhã não vai falhar. Depois de amanhã, tá bom, dá tempo. Depois de amanhã é bom. Sao é? Ya. Eba, você não falou o número de casa, só a gente, melhor você falar, você ia lembrar. 512. Como? 512. 512? 512. Ya. 512. E tem que ir para casa e ir marchar tudo com a família origente. O que é? O que é? Espera, espera, arrumar toda a minha coisa, sai. Ok, rapaz, o que é que deu? Deixa eu arrumar toda a minha roupa para um plástico e vai embora. Não, não, rapaz, não, não. Deixa eu arrumar, larga, confie, eu não vou te respeito, não. Não dá, não dá, não dá. Não dá um prêmio de sapato. O que é? O que é? Eu não vou sair para alojar no sapato, tá, rapaz? Rapaz, rapaz, eu fiquei, não vai não. Acabou tudo. E essas crianças comigo, fica como? Fica, você desarasca. Com quatro filhos, chão? E depois? E depois, eu que vou ficar aqui nesse castilho com vocês também? Aham. Tchau. Vai, vai, rapaz. Papá. O que? Papá, tá pequenininha. Não tem dia. Você é mulher grande já, desarasca, faz buscato. credo, credo, coisa que tá mudo. Casa 512. Lá é 510, 511, 512. Aqui mesmo. Que gente. Vem aqui. Alô, sim. Vem aqui. Alô, sim. Sim, muito bonita. Che, Sargento, vem primeiro que eu, por quê? Mas eu acho que há uma confusão aqui, eu não entendi. Como se eu, se eu vi o aquário rapidamente, vem já primeiro que eu, porque eu sempre tenho que confusão aqui. O senhor tá pra fazer confusão. É? Cala a confusão. Acho que o senhor tá pra fazer confusão. E quer falar com o senhor, só a gente que vive aqui? Como o senhor pode vir só, quer falar com o senhor? Eu, 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 eu tenho que saber quem é o senhor primeiro, quem é o senhor afinal? Quem é o senhor? Quem é o senhor? Hum. Sim. E quem é o senhor também? Epa, epa, vai chegar um consenso. Eu quero saber quem é o senhor. O senhor também, quem é o senhor? E quer falar com o senhor, mas velha, só chama a senhora, se a gente tá, vem falar com a senhora. Pronto, eu sou empregado da senhora. Ah, o senhor trabalha pra senhora? tchê, anda bem fora daqui, vai chamar a senhora pra mim. O que é esse gajo? Morda-me cheia de merda, né? Esse é mordão da casa. O senhor, você é muito mesquinha, vai chamar a senhora pra mim, nem uma mesquinha. O senhor é muito mesquinha, senhor, você quer escoar, senhora velha? Escoar? É escoar o senhor e eu. É, se eu tenho que vir, encontrar-me bem. Também tô rasgado. Esse rapaz é mal aqui, não sei como é fácil. O senhor pode entrar? Ah, posso entrar? Sim. Então, senhora, deixa eu te ver um bocado. Quem é muito, deixa eu te ver aqui. Você é eu, dona? Ok, já vem lá, bicho. Isso aí é bifar. Como é que você vai me fazer? Olha, a dona está a falar língua nacional, e tem que falar língua nacional, dona. Ok, dona? Não soube tomar, não é que isso dá pra ficar de shootings. Nós vamos vir com ele scratching, coupon, Os primeiros e telling de transformar-me até hoje, nós vamos arenas trocundicando-mear. Ele, 情wan, foram limpar? as próximas, até hoje? semáforo aqui. Não sei se Balefield? Não sei se Major. Não sei se Major. Esperança. Não sei. Eu não sei se. Não sei se essential? Eu tenho que preparar. Não, eu tenho que preparar. Eu tenho que preparar. Deixa que eu... Eu tenho que preparar o futebol. Lá vamos lá, pô, rapaz. Anda! Seriamente tem que cuidar desse jardim, pô. Epá! Ó o pepelinho! Almoço ainda não está, pô! Patrão, daqui a pouco. Daqui a pouco o quê? Você não é muito atrasado com isso, pô! Ó! Desculpa, patrão. Epá, no almoço você tem que ir petiscar qualquer coisa. Ó querida, vem aí! Vocês estão bem? Vamos tomar qualquer coisa. Entra aí. Pepelinho, é? Sim, madame. Ok, bota na caixa de sleeping de fogo. Sim, já vou. Ok. Ah, afirma de pepelinho não dá. Seguém vai ter que passar de uma formação. É, é. Nunca come assim a ter almoço. Você vai ter que passar de uma formação. Nesse serviço, sabes? Seguém vai ter que passar de uma formação. Não 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 vai ter que passar de um frangue. E para beber? Vem à Degas. Adegas? Sinceramente pai! Não vim aqui para beber adegue. Não! Não posso beber adegue. Não, não posso beber adegue. Não, não gosto de adegue. Não gosto. Eu quero um champanhe. Quem é? Pepe, não é? Se você quiser, você pode beber adegue. Se você quiser, você pode beber adegue. Não entendi. Veja a dizer que ele... O que é? Ei! Quanto é que você quer? 50. 100 mil. Vê-la a você. Trouxe troca. Não se acusar. Não se acusar. Pode ir orinar. Pode ir orinar, pode demorar. Não tem problema. Pode demorar. Demora, faz orinar. Ouviu? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tem problema. É que a gente tem que destacar. Não tem problema. É que a gente tem muito破. Tem problema não tem problema. Teremo quebrar. Por momento quebrar que as Cao C, quebrulhe os Чер л Agentos! E durar nas coisas. Quanto até para estas setehas. Se inscreva no canal. 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 E aí